Está sendo apresentado pela equipe do Esquadrão Águia o Edvaldo Soares Leitão, de 21 anos de idade. A situação dele é o seguinte, a acusação que pesa contra ele, que seus vizinhos lá vieram denunciar o mesmo aqui na delegacia, e a equipe do Esquadrão Águia está à frente dessa ocorrência, que ele estava maltratando o seu animal nessa noite de domingo. Edvaldo, o que você tem a falar aí por Romarinha a respeito dessas acusações? É verdade que tu estava maltratando a tua jumentinha? Estava macho também porque eu fui errado. Como foi lá que aconteceu isso? Fala aí de boa para o Romarinha. Bebo, estava bebo demais, batendo na rometa. Não costuma fazer isso não, né? Não. Aí tu pegou aquele chicote lá e estava batendo nela? Foi. Aí como foi lá? Os vizinhos te pegaram, te bateram? Não, me deram uma lapada só. Doeu a lapada? Doeu. Um dia você pode vir também, sabe? Está arrependido de ter feito isso, Edvaldo? Aí sim. Não vai fazer mais isso não? Não faço não. Quando tu chegar, o que tu vai fazer com a jumentinha? Vou cuidar dela agora. Está carinho para ela, né? Você é carroceiro? Sou. Ela que dá o alimento para a sua família, né? O sustento da sua casa, né? É. E aí você foi fazer isso com a bichinha? Bebo demais. Cachaça, né? Qual o tipo de cachaça que tu bebeu? Só cerveja mesmo. Misturou com outra coisa não? Misturei com São Rondabá. Vixe, aí ficou nas quedas, né? Fez a mente legal. É. São João com a cerveja? Não. Não lembrou de nada. Mas por que foi que tu deu essa chicotada na jumenta? Está bebo demais. Ela não queria entrar? Foi várias. Foi várias aí, ó. Não quer nem entrar em casa, não. Ei, você é parceiro da fome que está no Brasil, lá no Piratinica, viu? Parceiro da fome. Não é a primeira vez que ele faz isso aí também, não. Não é a primeira vez, não, Edvão? Mentira, não sei o que, só para dizer. É mentira deles aí? Mentira. E aí, está arrependido? Demais. Promete para o Romarim que não vai mais fazer isso? Prometo. E se tu for voltar aqui de novo? Se tu for voltar, aí eu sou raivê. Pronto, que eu sou por presídio mesmo. Aí o povo pode dizer que tu é um cara que não tem mais a confiança da sociedade? Não, não pode falar. Há quanto tempo você é carroceiro? Há quase tempo. Você ganha quanto por dia? Para o Camargo ganha 100, 150, por dia. Carroceiro, né? É. Para matar o toco para fazer o alimento da família, né? Bora mais quem lá no Jussaraulo? Minha avó. Minha avó. Que você tenha falado nesse exato momento para a sociedade. Olha ali para as lentes da sua TV difusora e faça um recado para a sociedade. Não, eu fui errado, só isso mesmo. Perde agora essa confiança novamente, né? Pode pegar. E a Jumentinha ficou aonde? Mas você está em casa amarrada. Mas tu deixou menos água para a bichinha? Como é que eu pego logo que nós vamos chegar ao vim aqui e aí pendei logo. Então tu pegou essa chicotada aí, né? O que tu vai falar agora para o delegado, Edvaldo? Deixa aí, deixa eu ver. Nunca teve uma passagem pela polícia? Não, primeira vez. Primeira vez, né? Caiu nessa, né? Caiu nessa, mas também não caiu mais não. Sabe que é crime, né? Não. Ele estava querendo botar o animal dele para dedicar na força, na estima de lapada, não tem? Batendo, batendo, a gente foi falar, isso é o bato, que o animal é meu, não sei o que, mas não é assim não. Eu levantei, pô, bate, eu fui filmando, né? Aí eu peguei o celular e fui filmando. Quando eu combinava o celular dele, já estava no final, ele já tinha dado só duas lapadas já no final, tá? Agora que eu cheguei lá zangado, aí eles que disseram as coisas para mim lá, aí me zanguei, peguei o chicote dele e deu uma lapada nele. A mesma lapada que ele deu na jumentinha, ele pegou e deu nele? Na jumenta, foi muita lapada, eu dei só uma nele, não tem? Ele se orientar logo? Ah, era que ele. Aí ele ainda veio aqui na delegacia, ele denunciar, né? Foi ele. Foi. Ah, você acostumou? Ele mesmo veio. Estou acostumado a bater lá? É bagunça lá, rapaz. Não pode beber cachaça que fica zoando de moto, fazendo pouco dos outros lá, todo mundo lá. Ele, né? É. É conhecido como lá, Sr. José? É de Valdo mesmo. A princípio, o Sr. Edvaldo procurou a gente para relatar uma agressão que o vizinho dele teria feito a ele. A gente deslocou até o local para averiguar a situação, chegando lá foi constatado o outro lado da história, o outro lado da moeda, que o Sr. Edvaldo estaria agredindo um animal lá e o pessoal não gostando da atitude dele, da agressão que ele estava fazendo uma jumenta. Pediu que ele parasse com esse ato e ele, não atendendo, disse que batia porque o animal era dele. E o pessoal ainda revoltado, um cidadão lá pegou o rei, né? Um chicote que eles usam, os carroceiros usam, e deu-lhe uma chicotada no próprio Edval para que ele sentisse a mesma dor que o animal estaria sentindo devido às suas agressões. Na sua apresentação aqui, o que ele chegou a confessar para a Polícia Militar? Porque depois de conduzido ele não falou mais nada, ficou calado. O que a gente sabe é o que a população lá local falou para a gente. Várias pessoas presenciaram o fato, alguns fizeram gravações, mas não sei porque não chegou até aqui a gravação, mas algumas pessoas gravaram e várias pessoas relataram que ele estava agredindo a jumenta, tentando empurrar ela para dentro de casa. E o perdão, José também foi apresentado aqui para o delegado plantonista, né? Com certeza, porque apesar do Edval ter cometido o crime, estar agredindo o animal, o senhor José de Mato não deveria ter chegado a agredir o senhor Edval, apesar do fato ocorrido. Infelizmente, na hora da revolta, a pessoa não se segura, o animal é indefesa, não pode se defender, e a pessoa se exalta. É lamentável, mas teria que vir os dois para que o delegado tome as providências cabíveis. Já que o senhor Edval foi se reclamar de um hematoma nas suas costas e que ele teria levado do senhor José de Ibamá. E a reportagem da sua TV Difusora vê até aqui o bairro Jussarau. Aqui é a jumenta que foi agredida por parte do senhor Edval. Ali é a residência dele, onde ele estava querendo botar a jumenta para dentro da sua residência. Chega aqui até próximo da jumenta, André Luiz. A bichinha está bastante agredida por conta daquele rei mais conhecido como Chicote. Aqui é a carroça, e essa daqui é a jumenta. É o ganha-pão do seu Edval, mas infelizmente tomou cachaça, muita cachaça na mente, e acabou agredindo a jumenta. E agora a bichinha está comendo aqui. Graças a Deus, por conta da ajuda dos moradores aqui em frente ao cemitério do Jussarau. E a reportagem da sua TV Difusora vê até de perto aqui, conferir de perto para ver a situação. Mas graças a Deus, a jumentinha só não está falando, né minha bichinha? Olha, a bichinha está cansadinha, pegando um carinhozinho aqui do Romarinho, mas graças a Deus aqui fica algumas marcas aqui, das agressões que ele acabou agredindo a jumenta. Agora ninguém sabe o que ele queria fazer dentro da sua residência nessa noite de domingo. Mas graças a Deus a bichinha está salva agora por parte dos moradores aqui do bairro Jussarau. Música Música